Eu tô aqui pra falar sobre o tanto que o Olo me ajudou. Eu tô dentro de um carro, esse carro foi uma cocriação, é um saber que eu posso cocriar coisas boas. Eu era uma pessoa que não acreditava em nada, eu já não tinha mais sonho. Eu falava assim, pra que sonhar se nada se realiza? Eu e as minhas duas cocriações, mais melhores foram meus dois filhos perfeitos e saudáveis. Antes do Olo, eu tive uma filha com um fuloncele, tudo pra fora, que é estômago, metade do coração, parte do intestino, tudo pra fora. E no Olo, eu tive o entendimento de que eu cocriei tudo aquilo. Eu tinha muito medo de crianças com problema, tanto que minha oração era a seguinte, Deus, por favor, não me dê filhos com problema. E eu tive o que eu pedi, eu aprendi que o não não existe. Então eu recebi a oração, eu aprendi que a vida importa, de que minha vida importa. Sempre fui uma criança que cresci sentindo muito rejeitada. Então o Olo, com certeza eu indicaria pra todo mundo, porque assim, ele é tudo. Ele transforma tudo, ele transforma a gente. Então eu não sentia alegria, eu não sentia prazer, não me dava liberdade de sentir prazer. Porque eu via tanto sofrimento no mundo e pensava, como posso ter prazer com tanta dor no mundo? E eu criava mais dor, eu era uma pessoa amarga, dolorosa, sofria à toa. Então o Olo pra mim foi uma cocriação. Esse carro a gente cocriou ele, a gente não tinha o dinheiro. Eu comprei um computador, eu comprei o Olo. Interessante é que eu não tinha dinheiro, não tinha. Eu aprendi a conversar e eu paguei o Olo. Sem ter fundo, a gente comprou esse carro, que pra nós era muito dinheiro. Os meus meninos veio tudo saudável. Eu passei a acreditar, ter fé, coisa que eu já não tinha. Então o Olo foi uma transformação de vida pra mim, sem dúvida, uma das melhores. Quero fazer de novo e com certeza trazer mais realidades. Eu não gravava, eu não me olhava no espelho, eu não me amava. Foi tudo pra mim.